10h35, por falar em melhorias, parece que vai sair o BRT Radial Leste, não é não, Ana Paula Rodrigues? Demorou, 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 mas parece que vai. Eu vou colocar no gerúndio o demorando, né, porque ainda não tem data pra sair, mas a gente tem um passo a mais aí que foi dado. Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom dia, passo importante, né? É importante, porque saiu o resultado da licitação pra construção do BRT Radial, que é uma promessa antiga, já passa de 10 anos, o edital chegou a ser suspenso no ano passado, né, pelo Tribunal de Contas do Município, que cobrou mais audiências públicas, também uma redução do valor final da obra, e agora o projeto está andando. Então tá no Diário Oficial de hoje da Prefeitura os três consórcios que vão ficar responsáveis pela construção do BRT Radial, porque a obra ali foi dividida em três lotes, em três partes, né? Nove quilômetros e meio de extensão no total, entre a Avenida Aricanduva e o Terminal Dom Pedro II, já no centro. O primeiro trecho vai ficar sob responsabilidade do consórcio Corredor Radial, que é formado por três empresas de construção civil, pavimentação e infraestrutura. Esse primeiro trecho tem quase três quilômetros e vai do Terminal Dom Pedro até a Rua Almirante Brasil. O segundo trecho vai ficar com o consórcio BRT Radial Leste 1, do trecho entre a Almirante Brasil até o metrô Tatuapé. E a terceira parte, o terceiro lote, ficou com o consórcio SEA Radial Leste 1, entre Tatuapé e a Avenida Aricanduva. Esse corredor de ônibus, esse BRT, vai ser feito em concreto, a exemplo de como é a 9 de julho, de como é a Avenida Rebouças também, e deve ser preservado ali um espaço para a manutenção da ciclovia. 400 mil pessoas devem usar esse BRT todos os dias, uma obra com custo previsto de 500 milhões de reais. Mas, repito, a Prefeitura oficialmente não divulgou uma data ainda para que esse BRT, essa via expressa para ônibus, seja entregue lá na Radial. É, dinheiro tem, né? Vamos ver se entregam com o dinheiro que tem, ou pelo menos iniciam essa obra na nossa gestão. A gente tem alguma noção de quanto tempo costuma demorar, Ana, para a entrega de um BRT? Porque, geralmente, essas obras assim, né? São anos e anos. A gente não tem BRT aqui, né? Em São Paulo, né? Essa é uma obra de Curitiba, o Rio de Janeiro também tem. Então, depende muito do andamento da obra, porque a construção do BRT é muito similar ao do corredor de ônibus. Tem a pavimentação que é específica, o que diferencia é a maneira como o embarque é feito. Você não paga passagem, você já entra embarcado, sem ter tempo ali de parada para cobrar e tudo mais. Então, tem essa diferença. A questão vai ser o andamento da obra, que a gente sabe que muitas vezes não tem prazos cumpridos em São Paulo e em outros lugares também. Entre muitas aspas, é fácil construir o BRT comparado com o metrô... Comparado com outros casos, porque aqui em São Paulo, quando sai metrô, nova linha do metrô, pelo menos 10 anos. E aí, você já pode colocar na conta pelo menos mais 10 de atraso, né, Sabino? Nunca sai na data que está prevista. Agora, inclusive, nós tivemos no ano passado um recálculo das obras da linha 6 laranja, que agora é só para perto de 2035, se eu não me engano, né? É, lembrando que o governador Tarso de Freitas herdou, da gestão anterior, 32 estações de metrô e CPTM para inaugurar aí nos próximos três anos. Verdade. Será que vai? A gente vai aqui acompanhar todas as inaugurações que saírem. Obrigado, viu, Ana? Valeu, gente. Valeu, obrigado, Ana. 10...